E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Austatóia de Defensa E hoje vou estar simplesmente aqui pegando... É, com certeza eu vou pegar esse Conan aqui, né gente? Pra quem não sabe, esse personagem é na área do Tipo Den Tipo Den, é isso aí gente! Paper Battle, Goodies! Esse personagem veio na atualização, veio mais... É, mas muito mais forte e muito mais top, né? E hoje eu vou fazer uma showcase, mais novos codes aí Claro, não é o código, né gente? Porque simplesmente vou pegar ele aqui rapidão E vou fazer uma showcase incrível E agora, como vocês sabem, a atualização aí veio com simplesmente aqui É, como vocês podem clicar aqui, clicar muito no mouse ou no seu celular mesmo Clica muitas vezes já pra abrir logo de uma vez só Porque senão antigamente era só demorando de ir a... É, demorando... Abri aqui, deixa eu ver se eu peguei... Não, ainda não Será que eu vou conseguir pegar no Pit? Vamos lá, mais uma vez Eu acho que é só no Pit, hein galerinha, ó Tá vendo? Só pega o Goku, esse Goku eu já tenho Goku... Goku preto... Eita! Vamos mais um Deixa eu ver aqui Opa, opa, deixa eu ver quem é esse Ó, rosa, preto, Goku Que é... Vamos lá, mais um Será que é no Pit? Isso não é necessariamente, gente Pra mim não interessa Porque eu ganho muito fácil gemas Vocês sabem, pra ganhar gemas É muito fácil com esse 4x mais de X Porque você fazendo prestígio Você vai ganhar prestígio de riqueza Você vai ganhar muito rápido Vamos lá, Marcos Drummond Rapidão, rapidão Vamos conseguir esse Conan, gente Diz que esse Conan é muito top E finalmente, né, gente Eu vou conseguir pegar ele Finalmente eu vou pegar esse Conan É, vamos lá De novo Que é isso Que bugado Vamos lá, mais uma vez Olha, olha Você pode vir Não Não Pronto Vamos É Vamos Vai ser no Pit, gente Com certeza vai ser no Pit Vou abrir logo esse aqui, ó Vai, vai, Marcos, irmão Pronto Já consegui ele Não foi no Pit Porque Você espera É, gente Eu vou esperar mais uma horinha Aí pra tentar pegar o personagem O outro 6 estrelas Então O Conan Eu já peguei aqui Não Vou pegar outro Conan Aqui, gente Vai que vem uma atualização E precisa outro dele, ó Esse personagem aqui Que eu precisava O Paper Battle Golders Vou fazer um showcase dele A partir de agora pra vocês Um showcase incrível Com os novos códigos Com os códigos ativos Que estão funcionando perfeitamente E aí Eu volto com vocês daqui a pouquinho Já vou clicar em inventário Já vou clicar aqui Aplicar recente, né Claro Com certeza Já vou clicar É que pai Vou colocar ele Level 1, né Com certeza Eu não tenho Um monte de XP Vamos clicar em alimentação É, não tem um XP Então vamos Colocar ele level 1 Em uma showcase E eu volto com ele Daqui Deixa eu ver Será que ele tem Vamos lá Alimentação O Espírito Não tem Ele não tem Simplesmente aqui Então É complicado Esse aqui É um personagem Esse personagem Já tem um aqui Vamos clicar em recente Vamos clicar em raridade Vamos clicar Pode envolver Vamos clicar aqui Deixa eu ver aqui Cadê vocês Cadê vocês Cadê vocês Pode evoluir 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 É Ixi Maria Meu Deus do céu Que é o personagem Esse gente Esse personagem aqui Eu só preciso aqui Pra evolução Só precisa de um De um anjo velho Mas isso não quer dizer nada Então Eu volto com vocês Daqui a pouquinho Com o showcase Do personagem Aí Incrível Que é O Conan Então Né Conan O Conan Não A Conan Papel Balck Ele é uma deusa Então Desculpa aí galerinha Pelo erro Mas pra quem não Pra quem assiste Narutipo Me desculpe mesmo Então vamos lá Pra showcase Com Modo Infinito Então Partiu Pronto galerinha Voltei aqui Né gente Então agora Eu vou clicar em configurações Vou aumentar o efeito Né Alto E agora é só Simplesmente Esperar aqui Ó Tá vendo que o personagem É muito forte Então vou Já vou colocar ele aqui No início Como vocês estão vendo Só pode colocar um Então já vou colocar ele aqui Como já está aqui Ó O efeito Está no final Porque no caso Ele é muito Ele é muito caro também Né gente Basicamente Eu precisaria De muito personagem Que dá muito dinheiro Que no caso É O personagem que eu trouxe Foi a Bulma O Spindle Ego E também trouxe Aí A Aido Né gente A Aido É para Buff É para Buff Mas aí no caso Como não vou Dar Buff Agora Para mim ver Como é a velocidade Olha gente Para vocês terem noção Ó Ó Ele ataca muito rápido Gente Ó Muito rápido mesmo Ó Para vocês terem noção Galerinha Isso é espetacular Isso é espetacularmente Muito top Só que o segundo Por ataque dele É dela né Ela dá uma dame de 1,38 milhões Segundo por ataque 4 Range 80 Gente Então só pode colocar uma E isso praticamente Me atrapalhou muito Porque eu não sabia disso E os personagens É muito veloz Está vendo ó Eu botei no modo extremo Então é muito rápido Gente Olha só Eu posso perder a qualquer momento Sabendo por isso Então Ela dá um ataque Segundo por ataque 4 Range 80 Ele dá de vírgula Vou só aumentar aqui O damage Para vocês terem noção Ó Original Brett Pronto Eita Meu Deus Que sorte Mano do céu Então A O O Conan A Conan É O Conan aqui O personagem E tu vai Autoative Pronto ativado Damage de 2,68 milhões Segundo por ataque 4 Range 100 Então O segundo por ataque Dele é muito bom Do É Do Vamos lá Do Conan Vamos só falar assim Conan E aí Está dando Especial habilidade Aéreo E ataca muito rápido 4 segundos por ataque Ataca muito rápido Então é um personagem Que pode ajudar No raid É No story mode E também Em Também aí Em várias outras coisas Tipo o que Goutlet Goutlet nem tanto Mas aí Também Pode ajudar Porque como é Aéreo Pode ajudar No modo Tower No modo Floor E aí Vai Olha só Galerinha Olha o range Do personagem Aí que eu estou Falando para vocês Olha só Que ataque Sensacional E ainda tem Original Battle Fielde Então vamos Explicar para vocês Melhor Vamos usar o código Vamos colocar o código Para vocês Agora sim Ficou muito melhor Você A pessoa jogando Farmando É muito melhor Mostrar o código O código é WEP Spokemonter Esse código vai te dar 200 Tardust 2.750 Gemas Que dá No caso Obviamente Dá para vocês Girar muito Vocês sabem Que eu trouxe um Um vídeo Explicando do bug Né gente Do bug De um bug Que está rolando A estatua de defesa De como conseguir Todas as 7 estrelas E eu já estou Fazendo Claro Você consegue 5 estrelas Personais que você quer Tipo Tanjiro Tipo O personagem Aí O personagem novo Que saiu também Aí Então veio muitos Personagens O Pulse O Luffy Aí Muitos personagens E aí Você só precisa Fazer as Wades Então eu vou Fazendo as Wades Aí também E aí eu vou Conseguir Fazer rapidamente O personagem novo Que saiu Galera Então esse personagem Aí é muito bom Para Story Mode E para Wades Para essas Wades Aí nova Da atualização É caro Ele é Obviamente é Mas se vocês Saber lidar Né No caso aqui Se eu Como ele Como eu não trouxe Um personagem Slow Né Se eu tivesse Trazedor Barba Negra Ou Eu vou perder Eu vou perder Porque eu coloquei No modo Extreme E o segundo Por ataque Não ajuda Muito Mas Olha só Galerinha Mas para você Ter noção Ó Nem adianta Estou juntando 1,5 Quando eu vou Colocar outro Não vai Então só pode Colocar um Paper Bout Godes Então Essa showcase Desse personagem Com esse novo código Eu vou trazer Outro código Acho que esse código Está funcionando Enquanto eu não perco Então vamos lá Colocar mais um código Falar em código Gente Antes de passar Outro código Vou falar sobre isso Quando ativada A paper Baltic No caso Godes Causará 4 vezes mais Seu dano atual A todos os inimigos Ao seu alcance Afetando por Buff E níveis Essa habilidade Tem um tempo De espera De 5 minutos No caso Você tem que esperar 5 minutos Para usar De novo A habilidade Mas Isso ajuda demais Por que ajuda demais Galerinha Porque assim Necessariamente Ajudando A fazer Ela Para fazer Dar muito Pregrade Dar muito Para aumentar O coisa Está vendo O XP Aumenta aqui 77 Se eu deixar Aqui fazer Muito Infinite Mode Extreme Com o Claro Com os decks Ideais Tipo Com o Kona Tipo Com O Tanjiro Tipo Com vários personagens Fazendo Infinite Mode Com os personagens Que eu tenho aqui Tipo Aqui Tem o Luffy Tem aqui Também O Pulse Tem também Aqui O Alien Boss Que é O Boris Tem aqui O Ultra Goku E Superveigo Esse aqui Que claro Não pode faltar Aqui é o Kid Buu Ele dá 5 bilhões De vida No Infinite Mode Tem aqui Também O Star King Tem o Guts Eita mano Tem o Zoro Tem aqui Também Aqui o Guts Aqui o Meliodas O Vegeta O Vegeta Tem aqui O Eyes Tem que pegar O Outro Eyes Gente Que é o Aqui Então aqui Também O Oblis Lodman Tem que fazer Aqui logo Esse negócio Aqui O Star Pes Porque esse personagem Dizem Que esse personagem Aqui É São Esse Aqui Muito bom E eu vou trazer Showcase Desse personagem Pra vocês Então Esse Foi Essa Foi Simplesmente A Showcase Incrível A Showcase Galerinha Eu vou colocar Esse personagem Que apita Cadê Você 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 Vem Cata Correio Aqui Pronto Cliquei Equipar Cliquei Aqui Vamos Clicar Aqui Para Não Tá Ele é Um Personagem Que ajuda Demais Cadê Você Tá Aqui Pronto Ele Ajuda Demais A você Colocar A dar Dinheiro Né E aí Dando Dinheiro Fica Mais Fácil A pessoa Fazer Uma Showcase Vamos Clicar Em Regular Vamos Clicar Rapidão Regular Ok Regular Rapidão Start Um Problema Do Conor Que Eu Achei É Muito Caro Então Tipo Assim É 20.000 40.000 70.000 90.000 120.000 Então Obviamente Isso Interfere Muito Aí No No Ao Longo Do Do Jogo Por Que Porque No Caso Interfere Muito Porque Assim Tipo 20.000 Aí Vem 40.000 Depois 70.000 Depois 90.000 Depois 120.000 Se Interfere Muito Então A gente Tem Que Trazendo Uns Tipo Uns Buff Tipo Uns Passa Nos Buff Não É Um Personagem Que Dá Dinheiro Tipo Como Trouxe Aqui Pra Trazer Na Choqueza De Primeira Já É Facilmente É Muito Rápida Aí Eu Coloco Aqui Vamos Colocar Spind H Aqui No Timor Ok Agora Vai Tem Money Não Queria Money Então Money Olha o Ataque Só Que O Segundo Por Ataque É Muito Rápido Gente Dá Damage 2,8 7k Gente Sem Buff Sem Buff Então O Único Problemho Que Eu Achei Foi Esse Só Isso Tipo Colocar Aqui Vamos Lá Vamos Colocar Aqui O Tanjiro Beleza Colocando Tanjiro Peraí Não Tem Money Ainda O Único Problemho Que Achei Foi Mas É Isso Gente Deixa O Like O Vídeo Não Ficar Muito Grande Deixe Like Compartilha Se inscreve No Canal Ative Sininho E Valeu